Oi Thales, tudo bem? Bom dia novamente. Nós estamos passando aqui uma situação vergonhosa na nossa cidade, nós fomos manchetes nos principais jornais televisivos a nível nacional, que foi o caso do racismo que teve em uma moradora de um condomínio de luxo aqui da nossa cidade, que impediu o trabalhador de fazer o seu serviço, um trabalhador que já tem um serviço precarizado, os trabalhadores de aplicativo já trabalham sem a legislação trabalhista, sem segurança, trabalham em bicicleta, a pé, estão se mutilando nas principais cidades brasileiras em cima de uma moto. Então, eu queria saber qual é a sua proposta de governo para a gente combater o racismo na nossa cidade, né? Porque também, segundo o ato de violência, os atos de injúria racial cresceram em 20% da nossa cidade no último período. Dois minutos para a resposta, candidato Thales Barreto. Está sem som, Thales? Você está sem som. A gente realmente precisa que todos fiquem com os microfones abertos sempre e a gente faz essa gestão aqui dos microfones abertos. Quando fica aberto pode dar um probleminha, mas tudo bem. Primeiramente, nós temos que, nós temos a prefeitura ter uma função importante que é fazer o acolhimento das vítimas de preconceito. Eu acho que ela tem que estar presente nessas ações absurdas, né? A gente viu uma manifestação de toda uma classe, de um preconceito estúpido, de um preconceito que realmente deixa a gente triste. Eu vejo que é importantíssimo a gente, nós, poder público, estar presente às pessoas. Quando você falou, Romano, que a prefeitura não ouve as pessoas, e é verdade, a prefeitura está distante das pessoas. As ações da prefeitura ficaram muito distantes da vontade das pessoas. Então, ela tem que ter uma educação de igualdade, é fundamental a gente fazer um trabalho disso. É fundamental a inclusão de mercado das pessoas mais carentes que precisam estar, ser inseridas nesse mercado de trabalho. Eu não tenho dúvida que o papel da prefeitura, até mesmo nesse momento de pandemia, travessia e pós-pandemia, nós temos que estar presente na vida das pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma disso e vejo hoje isso muito distante. A prefeitura, como disse o Virmontes, ficou focada em obras faraônicas de custos altíssimos e ficou distante das pessoas. A prefeitura tem que estar próxima delas, ela tem que estar ouvindo e acompanhando. Então, dentro dessa ação que houve no condomínio fechado, uma estupidez, mas eu não vejo que o goianiense em si é tão preconceituoso, não. Vejo que o goianiense, um povo, de certa forma, carinhoso, receptivo, tem essas situações de preconceito, mas a gente não pode generalizar isso. Eu tenho convicção que, até mesmo pelas nossas origens, a nossa história, eu mesmo sou filho de baiano, sou filho de negro. Papai é negrão. E eu tenho muito orgulho da minha história familiar, do meu pai que veio da Bahia, ganhar a vida em Goiânia com todas as dificuldades possíveis. Ok, candidato, o tempo se encerrou para a resposta de dois minutos. A candidata Manu Jacobi, que formulou a pergunta, tem um minuto e meio para a réplica. Candidata, um minuto e meio. Na última gestão, a Secretaria de Igualdade Racial foi destituída aqui no nosso município. Então, para a gente, essa é uma falta muito cara. Nós vamos retomar essa secretaria com políticas específicas para a população de periferia, para a juventude negra, que hoje passa por um extermínio aqui no Brasil. E me assustou muito a gente estar em segundo lugar em número de mortes e confrontos com a polícia na frente do Rio de Janeiro, que tem uma guerra declarada contra as drogas, entendeu? Lá eles vivem um processo de guerra mesmo. Então, assim, em um cenário de guerra, Goiás está à frente desse processo, isso me assusta. Então, o primeiro é restituir a Secretaria de Igualdade Racial no nosso município. É preciso que a gente pense de forma coletiva, de forma conjunta com outros setores da sociedade, como educação, segurança, saúde. Porque essa população, a minha população, ela tem demandas específicas em relação à educação, a práticas curriculares que combatam a injúria racial, que combata o preconceito racial. Demandas específicas a nível de população, de segurança. segurança. É preciso que tenha uma segurança que previna o delito, o ato, e não chegue só para apagar o fogo. E demandas específicas a nível de saúde também. Então, é preciso que a Secretaria de Saúde ande junto no combate ao preconceito racial e à injúria racial também. Ok, candidato. O candidato Tales Barreto tem tréplica em 30 segundos. Candidato, 30 segundos. Eu não tenho dúvida, Manu, que a gente tem que criar as expectativas importantes em relação à nossa juventude. Eu já tive a oportunidade de ser secretário de Esportes em Goiás. Foi um trabalho excepcional que nós tiramos muitos jovens de atividades irregulares. Atividade esportiva mexe com o corpo, com a alma, atividade cultural. Então, a gente tem que estar presente. Hoje, infelizmente, a Prefeitura de Goiânia, além de não ter nenhum departamento exclusivo, excluiu tanto da vida dos jovens ao esporte, também à cultura. E nós vamos fazer isso. Obrigado. Obrigado, candidato. São 30 segundos apenas para a tréplica.